Fala aí galerinha, tudo beleza? Franco aqui na área para mais um vídeozão no canal e hoje nós vamos falar de alguns jogos que entrou em promoção na loja da Steam durante o final de semana e tem muito jogo aqui bom para a gente conferir. E eu já abro aqui a nossa lista de promoções com o Pau World, é, não pense besteira porque é simplesmente um jogo que lançou agora dia 19 de janeiro e já tem aí muitas, mas muitas pessoas jogando o pau. É, ele está saindo aí na versão base por 80 reais com 10% de desconto e a oferta vai até o dia 25 de janeiro e é um game interessante aí de mundo aberto que você tem que caçar praticamente pokémons misturado com Zelda. Esse jogo é bem interessante, eu não joguei ele ainda, mas vi bastante gameplays e eu vou ver aqui depois se eu compro ou não o jogo, mas fica aqui a sugestão para vocês caso você não conheça o Pau World. E outro jogo que se superou no preço é o Hellblade, o primeiro game da franquia que tem avaliações aí extremamente positivas na Steam, lançado em 2017, saindo pela versão base 5,59 com 90% de desconto. Galera, esse jogo é excelente e vale cada centavo seu aí investido. Depois temos o Blumst de 6, que é um game de defesa de torres com estratégia também, muito bom esse game, inclusive tem versões aí também até mesmo de mobile desse jogo. Ele está saindo na versão base por 11 reais com 60% de desconto. Seguindo para o Humankind, que é um excelente jogo de estratégia por turnos, multijogador também, saindo na versão base por 31 reais, batendo inclusive o seu menor preço histórico e a oferta vai até o dia 25 de janeiro. Logo em seguida temos o Pacify, que é um jogo de terror multijogador também, com muita ação aí que você pode jogar em modo cooperativo com a galera, saindo por 11 reais com 30% de desconto. E agora temos o Shadow Tactics Blade of the Shogun, que é um jogo de modo furtivo, tático, com muita estratégia também, um dos melhores aí do gênero, saindo na sua versão base por 10 pilas aí com 90% de desconto. Seguindo agora para o Tomb Raider, é um pacote remasterizado que ainda vai ser lançado lá no dia 14 de fevereiro de 2024, que vem o primeiro, o segundo e o terceiro jogo da franquia na versão remasterizada, saindo por 80 reais com 10% de desconto. E lembrando que esse jogo ainda vai ser lançado somente em 14 de fevereiro, então fica de olho aí se a oferta também vai até o dia que ele vai lançar. Se você quer pegar esse pacote aí na versão remasterizada e curte a franquia de Tomb Raider, acredito que sim, vale a pena. E mais um jogão aí, o Shadow Tactics Icoast Tries, lançado em 2021, esse que é um pouquinho mais novo. É um excelente jogo também de tática em tempo real, saindo por 14 reais. E olha quem apareceu aqui na lista de promoções, é o Fobia, um jogo indie de terror brasileiro, inclusive, e também tem gameplay dele aqui no canal, um jogo muito bom, saindo por 20 reais com 65% de desconto. E a oferta é bem curtinha, só vai até o dia 22 aí de janeiro. E agora temos o Call of Juarez Gunslinger, que é um jogo de tiro em primeira pessoa ambientado lá no velho oeste, saindo na versão base por 9,99, batendo 80% de desconto. E olha quem apareceu aqui na lista de promoções também, o Aliens Fighting Team Elite, saindo na sua versão base por 32 reais, inclusive, bate o seu menor preço histórico. E é um bom jogo também com elementos de terror em modo cooperativo e muito alienígenas. The Beast Inside também entrou na promoção, é um jogo bem diferente de terror e aventura. Ele é indie também, é um jogo menor, mas sem dúvidas é um dos melhores aí do gênero de terror. Tem, inclusive, aqui uma versão de demo baixa pra testar e ele sai na sua versão base aí por 7 reais. Lost in Play, esse aqui é um jogo de quebra-cabeças de apontar e clicar também indie, lançado em 2022. Muito bonito também esse jogo, saindo na versão base por 22 reais e oferta somente até o dia 22 de janeiro. Então corre pra poder aproveitar, caso você tava esperando aí pra pegar esse jogo. E agora temos aí um jogo que tá em acesso antecipado, que foi lançado em 2023, lá no finalzinho do ano, que é o Quasimorph, que é um jogo de extração por turnos, saindo por 47 reais com 20% de desconto. Também temos aí o Punch Club, que é um jogo de plataforma, praticamente você tem que criar e gerenciar aí uma academia de luta, deixar seu personagem o mais forte possível. Esse jogo é bem interessante, quem gosta de games de gerenciamento vai curtir também esse jogo. Ele sai na versão base por 8 reais com 75% de desconto. E agora temos um game que foi lançado em 2023, lá no finalzinho do ano, chamado Achilles, que não teve tanta repercussão assim, mas é um excelente jogo. Ele tem aí RPG, ação e muito Souls-like, aquela câmera por cima, baseada na mitologia. O jogo é bem interessante. Ele lançou primeiro na Epic, depois chegou na Steam. Ele sai na versão base por 44 reais. E Skater XL, saindo na versão Ultimate, por 60 reais. The Lords of the Ring Gollum, essa porcaria aqui, lançada em 2023, ambientada no universo do Senhor dos Anéis. Ele entrou em promoção na versão base, a versão do Gollum, saindo por 44 reais com 70% de desconto. E a completinha aqui, saindo por 59 reais. Já adianta que é uma porcaria, mas quem quer jogar e ter a experiência de um jogo de aventura e fantasia baseado no Senhor dos Anéis, com muita ação, RPG e modo furtível. Porém, uma porcaria, como eu já disse. Compre aí, depois me fala o que vocês acharam do game. Tiny King também entrou aqui na lista de promoções. É um jogo de plataforma 3D, com muita ação e aventura, com aqueles gráficos cartunizados. E se você curte jogos ao estilo Pikmin, esse aqui é praticamente um copia, mas não faz igual do jogo da Nintendo. Ele tá saindo na versão base aí, por 29 reais, com 60% de desconto. Steam World Build, lançado em 2023, saindo por 71 reais. Fallout 4 Total Insanity, saindo aí na versão base por 17 reais. Você curte os jogos de corrida, mas que tem muita destruição aí em massa. Sem dúvidas, é um dos melhores jogos aí. Joguei muitos primeiros Fallout lá no PlayStation 2. Também temos o The Last Hero, que é um jogo, inclusive, indie, com gráficos retro em plataforma com ação e aventura. E é de um brasileiro que desenvolveu esse jogo. Meus parabéns aí, porque o game realmente é excelente, saindo por 7,99, com 20% de desconto. E por último, e não menos importante, Overpass, na versão base, saindo por 27 reais. Bom, galerinha, então chegamos ao final de mais um videozão de promoções nesse final de semana. Comente aqui embaixo se você comprou ou vai comprar algum desses games aí da lista. Comente aí, é sempre muito importante a interação de vocês. Eu vou ficando por aqui, nos vemos em um próximo video. Um grande abraço, valeu e fui!